Vai planeta! As aranhas, os leões, os predadores ajudam a manter o equilíbrio da natureza. Por exemplo, os pássaros comem os insetos que prejudicam as plantas. E os coiotes comem ratos e outros roedores que podem transmitir doenças. Mas infelizmente os lobos já foram extintos em muitas partes do mundo. Mas você pode ajudar a trazer os lobos de volta. Escreva uma carta com um abaixo assinado para o representante do seu governo. Pela união dos seus poderes, nós podemos ajudar os lobos a voltarem para os seus habitats naturais. O poder é de vocês! O poder é de vocês!